Salve galera, tô aqui mostrando a partitura de hoje, o arranjo que eu vou gravar daqui a pouco do meu brother Robson Nogueira, do Robinho, Monstrão, arranjo muito bem formatado da música do Thilier Veloso. Tô mostrando pelo seguinte, hoje o sistema de gravação que a gente vai fazer vai rolar meio que daquela forma online, porém eu vou gravar no estúdio de um outro camarada da gente que tá envolvido na gravação e vai ser de uma forma diferente do usual que eu costumo gravar e eu já vou mostrar pra vocês. Quando eu tenho um tempinho e por conta da rapidez que vai ser o trabalho eu gosto de fazer isso aqui ó, que é otimizar a gravação e utilizar as minhas guias só com a parte de divisões e obrigações de bateria, com contagem de compasso, isso é um sistema que cada um desenvolve o seu, não tem uma forma exata, mas sempre respeitando e priorizando o arranjo. Vai ser muito legal, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês e espero que vocês gostem, vamos de som. Tem contagem antes ou ele soltou em cima? Tem, eu coloquei um clique, vai ser, acho que são dois compasso, né? Tá, bora. Vou fechar a porta e bora. Tchau. 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 Missão cumprida. Tchau. 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 É isso aí. Mais uma pra conta. Fui.